Olá, galera! Fiquei feliz de ver que a maioria uns gabaritos bem organizados, bem bonitos, que é algo que precisa mesmo pra fazer uma correção da prova do colégio com tranquilidade. Eu ainda já tinha combinado com vocês que quem não tiver com o gabarito organizadinho acaba perdendo um pontinho de tarefa na hora da correção. Questão 8, então, falava, complete, que tinha essa expressão aqui, menos 35 mais 27 menos 8, mais um espaço em branco, igual a menos 23. Eu te recomendei colocar no lugar desse espaço em branco, x. E aí começar a fazer a pontinha. Estou devendo 35 reais, ganhei 27. 8? Menos 8. Continuo devendo 8, não é isso? É só fazer a diferença entre eles e continuar o sinal do maior. Menos 8 mais o número x tem que dar menos 23. Quanto é menos 8 menos 8? Menos 16. Menos 16 mais o número x tem que dar menos 23. Qual é o golpe de mestre agora? O contrário de menos 16 é mais 16. Se eu colocar mais 16 na esquerda e mais 16 na direita, continua igual. Se antes era igual, agora tem que continuar igual. Como vai zerar e eu vou achar que o x é igual, quanto é menos 23 mais 16? Menos 7. Parabéns. Então, o x vale menos 7. E aí se o amigo quis completar lá, né? Com menos 7, tá tranquilo. O professor, eu não botei o parênteses. Não, não tem, eu não vou entender, né? Vai ficar bem claro. Então, ou acham o valor que vai ali através da expressãozinha ou completam lá a expressãozinha. Professor, eu não gosto de colocar x, professor. Então, não bota. Quer ver como não é obrigatório colocar x? Vou fazer sem colocar o x. O espaço, menos 35 mais 23 menos 18 é igual a 47. O espaço, quando estou devendo 35 reais, ganhei 23 reais. Menos 12. Continua devendo, continua devendo a diferença. 35 menos 23 é 12. Menos 18 tem que dar 40 e 7. Certo? O espaço, devendo 12 reais para um e devendo 18 para outro. Qual é a lúdia? Está devendo 30, parabéns, igual a 40 e 7. E agora, pessoal, pensa comigo. Tem um número que tu subtrai 30 e dá 47. Tu concorda que para descobrir quem é esse número é só eu pegar o 47 e somar 30? Né? Descobri. O número menos 30 dá 47. Então, se eu pegar o 47 e somar 30, eu vou descobrir quem é o número. 7, 7. Aí eu faço, confirmo, né? Não custa conferir? 77 menos 30? 47. É isso aí. Então, é 77. 77 a resposta para essa quantia. Beleza? Vamos para a letra C. Vamos ver se a gente consegue espremer ela aqui. A letra C dizia assim, ó. Menos 19, menos 33, mais 41, menos 29 é igual... Tinha um espacinho. Menos 19 com menos 33, o cara pode pegar o 19 e o 33 e somar. 9, 10, 11, 12, 3, 4, 5. Só que é menos 19 e menos 33. Não é? É menos 33. Mais 41 menos 29 é igual... Ah, professor, vamos agilizar, vamos fazer a quantia já desses dois. Pode ser? Pode deixar para fazer depois ou já pode ir fazendo de dois em dois. Agiliza um pouco mais. Tenho 41 reais, gastei 29. Isso, primeiro tira 30, dá 11, aí devolve 1, né? 12, é isso aí mesmo, 12. Menos 52 mais 12, até que será que dá isso? Menos 40 é igual... Então, realmente, o que a gente queria achar, vai que o amigo gosta de Y, né? O amigo chamou de Y, então Y igual a menos 40. Já que ele achou de Y igual a menos 40, depois ele pode completar com o enunciado do Guilho. Menos 40. Sem problema. E tinha a letra D também. Tinha a letra D, será que eu consigo escrever ela aqui? A letra D era assim, ó, menos 39 mais um número, menos 29 mais 53 é igual a menos 20. Ah, não, não, vou chamar de W dessa vez, vou chamar de W. Dívida de 39 com dívida de 29. 30, 40, 50, 60 e oito. 9 mais 9, 18, 60 e oito. Mais W, mais W, mais 53, igual a menos 20. Estou devendo 68 reais, ganhei 53. Continua devendo, continua devendo 15, mais W, igual a menos 20. Ah, e agora, cara, o que eu faço para poder achar? Como é que eu posso somar 15 na esquerda? Que bonito! Se eu somar 15 na esquerda e somar 15 na direita, mais 15 com menos 15 cancela, fica só o W na esquerda. E lá na direita, menos 20 mais 15, menos 5, que é o valor que a gente queria encontrar. Então, dali, a gente deu um pulinho, veio aqui para a esquerda. Já que o W é menos 5, eu vou lá, retiro o W do espaço e vou colocar menos 5, já que o W pedia para completar. Professor, eu fiz a conta toda só, mas não completei. Não, não, eu aceito, se tu fez a continha, né, se pelo menos der para achar ali, tiver uma organização mínima que eu vou lá e conseguir achar a resposta, dá para aceitar. Mas como eu não sei o que falava incompleto, né, era bacana ter colocado a resposta no lugar certo. Legal! Pessoal, quantos foram? Quanto era cada um, cada uma, pessoal? 10,25. Parabéns, um ponto dividido para 4 itens, já que era A, B, C e D, cada uma valia 0,25. Simples. Fala, querido. Pode falar, cara. Se o cliente não completar, você não completar a conta, mas a gente não vai ficar bolada, não vai ficar bolada, não vai ficar rápido. É, não, é evitar, cara. Porque dizer o seguinte, tu fez a conta certa na hora de completar, completou errado? É, se o colega, se provavelmente o colega não vai conhecer brinche, depois tu pode tentar me mostrar, porque o senhor noção, a conta foi certa. Aí eu cheguei em menos 40 Só que na hora que eu fui colocar na resposta Eu coloquei errado Aí de repente a gente Posso considerar alguma coisa Mas vai ter que me mostrar a conta aí Beleza, vamos para a questão 9